Israel é uma nação antiga formada pelo decreto divino e como a Bíblia menciona, o Estado de Israel renasceu em cumprimento às promessas proféticas de restauração por Deus. Localizada nos arredores de Jerusalém, hoje você está visitando a comunidade messiânica de Yadashmonah, onde todos os moradores são seguidores de Jesus. Esta pequena vila messiânica testemunha a promessa de Deus mencionada em Romanos, capítulo 11, de que um dia todo Israel será salvo. A vila é um memorial aos oito judeus que foram entregues aos nazistas pelas autoridades finlandesas durante a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, elas pereceram no holocausto. A Finlândia protegeu sua população judaica durante os horrores da guerra. Porém, um grupo de crentes finlandeses chegou a Israel durante a década de 1960 para expressar seu pesar pelas perdas desses oito judeus. O grupo de finlandeses serviu como voluntários em comunidades agrícolas da região e, alguns anos depois, recebeu o direito de formar uma comunidade única e construir a pequena vila que hoje é o lar de centenas de judeus messiânicos. Além de administrar um hotel rural, a vila também conta com o famoso Jardim Bíblico, onde os visitantes e estudantes aprendem sobre os rituais do batismo. Eles observam um autêntico lagar de azeitonas e outro de vinho. A torre de vigia e os vinhedos da vila trazem vida à palavra de Deus e às parábolas de Jesus. Bem próximo daqui está o caminho de Emmaus e a vila também faz fronteira com a cidade bíblica de Kiriath e Arim, o lugar onde a Arca da Aliança permaneceu durante anos até Israel estar pronto para recebê-la de volta. O profeta Samuel nos conta a famosa história da Arca de Deus esperando em Kiriath e Arim pelo rei Davi, até que eles tivessem posição de trazê-la ao tabernáculo que preparou em Jerusalém. A grande procissão foi acompanhada de músicas, danças e sacrifícios e eles passaram nesta mesma área. Algumas pessoas dizem que a presença de Deus através da Arca é a causa das bênçãos na região até hoje. Ao se aproximar do mirante na beira do monte, você observará uma estátua com semblante de protesto lembrando o profeta Joel que profetizava na Judéia dizendo Aqui no centro da vila messiânica, nos montes da Judéia, no coração de Israel, você também descobrirá o desejo de Deus para a humanidade. Que é um coração puro e uma nova vida. Obrigado por assistir este vídeo. Se você quiser acessar a versão completa do vídeo ou mais informações sobre este site, por favor acesse o link abaixo. Se você quiser acessar a versão completa do vídeo ou mais informações sobre este 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 vídeo. Tchau, tchau.